Tava doente essa vaca aqui, já melhorou. Desmeixei de bizerno. Chegou a cerâmica aqui da ordem, aqui dentro tudo vai ser cerâmica, negado? Onde a galera vai trabalhar, chegou a estrutura todinha do galpão, ó. A estrutura do galpão que eu comprei, que isso aqui vai ser tudo coberto, ó. A estrutura da ordem já tá chegando aqui, ó. Isso aqui tudo é estrutura de ordem. Isso aqui tudo é ferro que eu comprei agora pra fazer as cobertas, ó. Ferro e telhas. Vamos cobrir tudo. Vai ser tudo coberto esse galpão, aquele. Mais de dois mil metros aqui de galpão coberto. Daqui um dia nós já estamos tirando o leite na ordem, daqui um dia. Olha o curralzinho das bizernas aqui, já batendo o piso. Faltando só esses dois curral agora, a gente bateu o piso, ó. Vai ficar bom, viu? Essas cocheiras aqui eu vou desmanchar. Vai ficar os cuspes dos bizernos aqui sem ter essas divisórias no meio. E aí? E aí? Foi pra carrogada? Pegou um boné, foi? Boné da carrogada? A gente só foi pra comer. E aí, velho? Foi pra carrogada só pra comer. Só. Quem foi esse? Oi? Quem foi esse caba? Um pizza. Foi? O mais comedor. Foi só pra comer? Só. Vai. Mas não é que o bicho tá ficando bonito mesmo, rapaz? Eu pensei que esse touro não ia engordar, viu? O bicho tá engordando mesmo, olha aí. Isso era ruim comedor. Isso não queria comer. Era ruim comedor, que só a peste tá comedor. Agora tá ficando um tourão, mas não, vai ficar lindo, viu? Só gosto de touro gordo, gordo redondo. Olha como o bicho tá comedor, ó. Olha o touro, olha o touro, mano. O touro lhe pega. Tem umas abelhas aqui? Tem. Aonde que eu não tô vendo? Onde que eu não tô vendo? Foi, foi. Aí. As vacas terminam de comer, vão pra roça. Terminando de comer, vai tudo pra roça, olha aí, ó. O que é cabelão? A música, macho. Tu não dançou? Dança aí, só pra você, sabe? Vai, só uma... Só uma pegadinha. Uma palhinha, palhinha. Ela me... Ai, não, dança não, é. Dança aí, é. Vai, dança aí. Ela me conheceu, ganhando um salário, só um pouquinho de amor, com um barrado. Até o dia e a noite, me deramou na rede, só tinha uma armadona, e a parede. Mas é, o homem é diferente, aceitou, viu? Seu aniversário, qual é o dia? Dia 3. Dia 3 de? Não, é dia 3. De agosto? Eu não, eu acho que é só dia 3. Vai ter bolo aí pra nós, vai ter tudo. Mas o aniversário vai ser lá ou não? Na rua? Já abriu aí, não reflete não, pra nós comer o bolo. É bom é aqui, nós comemos logo o bolo, o refrigerante. Vai, vai, tá sim. Nós bebe tudo. Dá certo, não? Você vai me convidar? Vai ou não vai? Vou. Você tá dormindo. Até se acordar, se eu ouvir, olha. Ah, tá pronto. Só tem um pouco de assar. Quer dizer que vai matar o vereador pra ir comendo o rosto? Eu vou matar meu aniversário. É sim, né? Seu aniversário. Mas eu não mate. Ah, você não vai matar, não. E nós vamos comer qual carne? Se tu não matar a sua oveira. Mas, mãe, disse que vai ser doce e bom. Mas nós quer carne, nós não quer doce. É, é. Mas, disse que vai, disse que se mata meu aniversário, aí dá cria não. Não dá cria? Dá cria na nossa barriga, dentro do bucho. Vá, vai, vai. Vá, vai. Ô, vacaria de luxo. Olha aí, ó. Vacaria de luxo aí, nuvilhada. Tô de fia das minhas vacas aqui, negado. Essa daqui já, ó. Tô de fia das minhas vacas. Isso é genético, viu? Acabou de tirar o leite. Você não quer matar a sua oveira? Não a minha, não. Tô de fia das minhas vacas. Você não quer matar a sua oveira para nós comer, velho? É, é, é. Mas as galinhaszinhas vai matar? É, as galinhas vai. Quantas galinhas você está pensando em matar para nós? Só duas, só? Mas que três. Olha aí, deu cria. A bichinha deu cria aí, ó. Olha aí. E é boa de verdade, viu? O que é que você está dizendo da vida? De boa, né? Tá bom? Tá, e você? Tô bem. Vai pronta com esse capim. Vou plantar ali no beijo do açougue. Plantar lá o menino? É. Só de boa, né? Só fila, né? Vamos dar um abraço aí para todos os doidos do Brasil. Todos os doidos do Brasil, um abraço. Um abraço para minha turma, Minha velha está em São Paulo. Sua velha voltou para São Paulo? E você deixa ali sozinha assim, hein? Não, eu não mando mais, não. A pessoa passou de 50. Também você não faz mais nada, né? Não, não. Pra quê? Só faz dormir, né? Tô vendo de longe que uma vaca eu crio. De longe eu já dei fé, já. Deu crio lá debaixo aquele pé de vazeiro. O que eu disse? Vaca, deu crio. Com certeza deu crio ontem. Essa noite. Ela tá toda limpa já. O bezerro parece que já mamou um peito. Vou mostrar aqui a vocês. Vaca, deu cria sadia, tá remoendo. Não deu crio. Não deu crio essa noite, certeza. Olha aqui. O bezerro mamou. Olha o bezerro mamou. Tem um peito que tá mamado. O bicho medão é o gadigio, viu? Dá cria, mama sozinho. Vaca pariu, tá bem limpinha. É moendo. E é um bezerro macho. É um macho. Acordeu, cria. Tão engenhar a vaca aqui, ó. E vai pra casa o bezerro já, viu? Bezerro esperto. Galera, por isso que elas gostam, ó. De ficar aqui debaixo dos pés de vazeiro. Bem frio. Fica tudo deitadinho aqui. Sombrasando a medonha. Boa demais. Olha aí. Quem tá ficando lindo é ele, viu? Quem tá ficando lindo é ele. Daqui um dia, quando ele se formar um pouquinho, eu vou botar na vacaria. Que vem lá da fazenda Carnaúba, que é maca. Os vacas em a mojada. Onde eu cria. Acabou de dar cria. Olha a alegria, porque eu cheguei. Olha a alegria. Olha a alegria dele. Olha a alegria do Jupinho. Olha a alegria dele. Ele é Bob. Ferão. Olha onde eu botei a casinha que eu ganhei, viu?